Choveu na aranha, cara! Não, mas isso aqui é ignorância! Cara, isso aqui vai pra internet! Choveu na aranha! Ei, pega ali ó, aquele meio ali ó! Cara, dá até medo de andar aqui! Ai mãe, elas não tem asa! Mas ela estica no fio dela, cai no fio! Cara, é muita! Olha ela descendo! Olha onde que tá tendo ela aqui, que eu não tô vendo! Só tô vendo que ela tá subindo! Tem um cavalo doido, cara! Aqui vai o carro tá pululado! Ó, parece que ela tá com a patinha quebrada! Ah não, tá lá! Não, mas vou piar! Aqui que fica legal, cara! Olha que legal, cara! Cara, choveu na aranha! Nunca vinha coisa dessa, pô! Meu Deus! Que doido! Não dá pra ter esse tamanho! Olha, mas pega o pé aqui mesmo, cara! Não olha! Te viu isso aí, seu pé? E esse negócio aqui? Te viu isso aí? Te viu isso aí? Te viu isso aí? É essa vida assim? Caraca! São 60 mil diabos! Opa! Que queira o diabo! Eu garei a comida! Sempre tem, é assim, hein? Sempre tem, é assim. Tem! Chega durante o dia mas até as! Cara, e vai longe! Meu Deus! Tem que acabar de saindo, gente! Mas então se eles chegarem atrás, eles vão ir saindo! Se eu dormir aí, elas ficam muito caros! Mas péssima do bolo fica enorme! O bolo fica enorme! O bolo ficou enorme, imagina pra gente! O bolo tá aí, ó! É que elas tão fazendo até pra presa delas. É, agora ela sai da presa à noite. Vou dar uma pedraça só pra vir. Não, pastor, não, pastor. Eu vou todas. Não, não, é só pra ver se tem uma coisa. Ei, que ela é pira? Ah, é pira lá. Dá pra ir voltar, Pedro. Oh! Palma! Que escador, então. Quer ver, ó? Não pegando nada, não faz. Ei, é Santo Antônio da Platina, hein, pastoriano? Essa não é história de cumpadre. Essa não é história de cumpadre. Vem aqui. Ó, o pé da teína ali. Ó, o pé da teína ali. Ó, o pé da teína ali. Vem aqui. Ó, o pé da teína ali. Vem aqui. Ó, o pé da teína ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha lá, olha lá, sabe? Olha lá. Sacóia tudo. Sacóia tudo, hein? Como é que é forte. Passarinha entrar aí, ele fica. Tá molhando tudo, tá calando aí. Vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Tá, serão uma vaca lá atrás, cara. Tá, passarinho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, agulhar. Se um passarinho enroscar eu mudo de nome rapaz. Sai, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui,ウ чего tive. Vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui. O Erick pega certinho a aranha, né cara? O Erick pega certinho a aranha Tava na sessão enquanto eu tô na baixinha Essa não é a história de cumpade Caraca! Olha ali no baixinho, Erick! Você foi ali na frente? Olha lá no baixinho ali! Onde? Olha lá no baixinho! Olha ali! Cara, eu não vou aí não, velho Sai daí, Robson! Cara da merda! Cara, essas são venenosas De verdade que essas daí são venenosas Ei, essas são as budinhas verdes É venenosas aí Essa é venenosa? Ah, vou sair daqui, cara! Tá doido Chega! Chega! Tchau! Tchau!